Olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo do canal e a receita de hoje é de um delicioso suco detox né e para fazer esse suco nós vamos precisar de um litro de água filtrada metade de uma mão e uma maçã e três colheres de sopa de aveia tá que eu estou utilizando aveia em flocos tá mas você pode utilizar a da sua preferência e nós vamos tirar a casca desse mamão né a semente e vamos cortar aqui eu já tirei a casca né cortei em cubinhos e a mesma coisa eu fiz com a maçã né eu tirei a sementinha não tirei a casca e cortei em cubinhos né e essa receita pessoal é super simples e prática de fazer tá você vai começar adicionando no liquidificador a maçã vai adicionar também o seu mamão picado e vai adicionar a sua água e aí você vai tampar o seu litificador e colocar para bater agora eu vou adicionar então minhas três colheres de sopa né de aveia e vou colocar para bater mais um pouco e o nosso suco está pronto pessoal viu só como é rápido de fazer além de ser bem saudável né ó colocar aqui na jarra né bom pessoal e a nossa receita né do suco detox aí está pronto né suco de mamão de maçã e aveia é uma delícia além de ser uma opção saudável para você espero que vocês gostem né se inscreva no canal deixe seu like seu comentário e até o próximo vídeo e aí